Música Queridos, a paz do Senhor, você está na ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Chegamos ao final desse trimestre, estudaremos hoje a lição de número 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. O textual está na primeira carta de Paulo Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Verdade prática, a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 16. Nessa lição nós temos alguns objetivos. Primeiro, frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo, evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Escrituras Sagradas e enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Professor Joás, mais uma vez comigo. Professor, nós chegamos ao final desse trimestre e nós estamos assim, para ser sincero, eu estou com saudade dessa lição. Vai ser mais uma que eu vou guardar com muito cuidado na biblioteca e de vez em quando a gente precisa rever muita coisa que nós estudamos durante essas 13 semanas. Foi muito bom, né? Muito bom. Tomara que logo a gente tenha outra aí desse nível do Douglas Batista, né? Foi um comentário muito, assim, cirúrgico, muito preciso, né? Sobre um tema que é urgente, né? Que é essencial para a igreja de hoje, que é a bibliologia. E quanta coisa a gente tem aprendido aí durante essas 13 semanas, né? Hoje é a última lição, né? E a gente entra numa lição dessa e já pensando, poxa vida, não vai ter mais, né? É pena, mas também é satisfação, né? É ter participado desse processo todo aí. Muito bom. Bom, professor, vou pegar um gancho do que você falou aí agora, não vai ter mais e quero aproveitar para a gente falar do nosso próximo trimestre. Nós vamos estudar no próximo trimestre sobre os valores do reino de Deus, a relevância do sermão do monte para a igreja de Cristo. Praticamente o evangelho de Mateus. Mateus 5, 6 e 7. Essa lição foi comentada, né? Pelo pastor Oziel. É um pastor que a gente tem uma admiração muito grande também do nosso nordeste brasileiro. e acredito que essa lição vai trazer muita coisa boa para nós, tanto quanto essa que nós estamos concluindo hoje. Coisa fina, né? Muito bom. O sermão do monte é um dos temas mais comentados no cristianismo, desde a inauguração da igreja. Teólogos respeitadíssimos, admirados por todos, dedicaram praticamente uma vida inteira ao estudo dessa porção, Mateus 5, 6 e 7. Um que eu posso citar aqui, John Wesley. John Wesley, influência muito positiva para a teologia assembleana. Ele dedicou bastante tempo para ensinar sobre essa parte do evangelho de Mateus, 5, 6 e 7. Sermão do monte, né? Quem chamou assim foi Agostinho. Nós estamos antecipando aí o trimestre que vem. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Muito bom. Bom, professor, eu não poderia deixar de falar isso. Aos nossos amigos e irmãos que sempre estão com a gente aí, eu quero falar que o professor tem um livro muito bom sobre esse sermão do monte. Então, antecipando aqui, me permita falar isso, professor. Aos amigos e irmãos que queiram compartilhar dessa bênção, chamo o professor aí depois no privado aí, nas redes sociais, conversa com ele que vocês vão ver que leitura sensacional. Bom, professor, nós vamos falar dessa lição de hoje, a lição de número 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Essa lição nossa está dividida também em três capítulos. O primeiro, a Bíblia, o livro texto da Escola Dominical. Segundo, a educação cristã e a formação dos leitores da Bíblia. E terceiro e último, é preciso ler a Bíblia diariamente. Quando eu li esse capítulo terceiro aqui, eu lembrei do Léo. O Léo fala, se a gente não... Léo Riguete, se a gente não lê a nossa Bíblia, se a gente não lê a Bíblia todo dia, nós não somos crentes. O Léo usa muito essa expressão. Bom, vamos lá. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. A Escola Dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Bom, professor, aqui a gente já começa falando o seguinte, que nós também temos esse, no nosso currículo, vamos dizer assim, cristão, nós temos essa disciplina que é a educação cristã, a ética cristã. E a ferramenta que nós usamos para esse ensino é a palavra de Deus. É o que nós já começamos a falar disso. Mas isso também tem um processo. Isso não é coisa assim, ah, eu vou chegar lá e está tudo pronto. Com duas semanas está tudo pronto. Não é assim. A escola dominical tem um papel importantíssimo na educação cristã. E, assim, junto com outros eventos, a gente tem uma tradição, os pentecostais são acusados do contrário disso, mas a gente sabe, a gente que está no meio, a gente sabe que a gente tem uma tradição muito forte de escolas bíblicas. A gente aqui, a Assembleia de Deus de Caratinga, faz todo ano um encontro. Uma semana a gente traz mestres, doutores e ensinam para a gente sobre as Escrituras. Temos cultos semanais voltados para o ensino. Basicamente, até onde eu sei, praticamente toda a Igreja Assembleia de Deus, não estou falando só do nosso campo de caratinga, tem essa tradição de uma vez na semana, geralmente na terça-feira, na quinta-feira, se reúne para o ensino da palavra. É um culto voltado para isso, uma reunião voltada para isso. Então, a gente, a educação cristã, ela tem um papel importante no meio social, na sociedade, uma influência muito positiva e a Escola Dominical faz parte desse grupo de esforços da Igreja em educar. E a nossa ferramenta maior de ensino é a escritura. Se você ler passagens como Colossenses 3,16, por exemplo, está escrito lá que as palavras de Cristo habitem em vós abundantemente, admoestando-vos, ensinando. Então, a Escritura é a nossa maior ferramenta de ensino. E isso é muito bom, porque a Escritura só vai trazer ensinamentos preciosos, ricos, enriquecedores e de influência, exerce um papel de influência muito grande na sociedade e uma influência positiva. Muito boa essa observação, professor, aqui mesmo na nossa introdução. E como a gente falou muito, a gente tem falado muito da Escola Dominical, nós temos também o nosso curso de teologia, que é uma outra instituição, estou dizendo outra instituição de ensino. Isso pertence à Igreja, é da Igreja, ou o que nós estamos falando aqui, no nosso caso, a IBAFEC. IBAFEC vai somar isso tudo aí que a gente está falando. Soma. De forma mais até precisa. Exatamente. Diria profissional até. Exatamente. É porque há uma dedicação em cima disso aí. Há uma dedicação. Nenhum professor, ele chega despreparado na sala de aula. Isso tem um preparo. E quando a gente... Eu falei do IBAFEC, exatamente para a gente coroar esse trabalho de ensino, porque a verdade tem que ser dita, todos os pastores, todos os líderes deveriam preocupar com a Escola Dominical, começando lá na base, que são as nossas crianças. Sim. Recente agora, nós tivemos um treinamento com a Keila Araújo, e até reforço que esse ano a gente vai ter outro treinamento, meados do ano aí, é bem provável que a gente tenha um treinamento desse aí. E eu comprei 11 livros sobre ensinamento de criança. Estou lendo os livros. E é interessante a importância desse ensino na linguagem infantil. Então, hoje, quem não conhece a estrutura da Escola Dominical, aqui no nosso tempo central, por exemplo, nós temos 16 classes de Escola Dominical. Olha que benção. É, é muito. Então, tem a faixa etária, começando lá no berçário até o ancião. Então, assim, são 16 ou 17 classes, criou mais uma agora, né? Então, olha a importância do ensino. Eu convivi muitos anos no Esplanada, na nossa época de Esplanada eram 14 classes. Eu estou falando de 15 anos atrás. Olha que importância. Então, olha a robustez desse ensino. Começa lá no departamento infantil, lá na criança, no berço ainda, criança de colo. Irmã Desilha, hein? Não é? A irmã Desilha, a tia Luzia, irmã Sueli, pastor Toninho, pastor Sebastião Corrêa com a Escola de Rua, pastor Toninho com a Escola da Maria Barcelos. Então, isso tem uma história. Irmã Sueli muito contribuiu agora no departamento infantil. Então, nós estamos falando aqui de... A gente encontra com pessoas na rua hoje, na faixa etária de 40, 45 anos aí. Ah, eu lembro da tia Luzia, eu lembro da tia Sueli, eu lembro da tia Desilha. Então, olha a importância desse ensino. Isso fica guardado e a semente germina. Então, por isso que a gente tem que investir muito nisso aí. Isso é muito bom. Bom, professor, nós já falamos muito da Escola Dominical. Eu acho que... Eu sou muito suspeito em falar disso, porque, assim, eu aprendi a amar a Escola Dominical muito cedo na minha conversão. Eu fico, assim, eu lamento como tem cristãos que não dá importância para o ensino da palavra e menospreza a Escola Dominical. Ah, domingo é o único dia que eu tenho para descansar, ou domingo tem a Fórmula 1 de manhã. É coisas desse nível. E despreza a palavra de Deus. Um momento tão precioso de estudo e desprezam isso. É lamentável. É estar abrindo mão de um tesouro, de uma riqueza, assim, imensurável. E, infelizmente, para muitos, abrir mão de uma riqueza dessa é abraçar o insucesso. Visto que o sucesso de uma vida cristã efetiva, verdadeira, está em entender a palavra, absorver o que a palavra está dizendo e colocar isso em prática. e a própria palavra garante que quem age assim, quem tem esse tipo de conduta, fatalmente vai ter sucesso em tudo que empreender. Está escrito lá no Salmo 1. Muito bom. Tudo que fizer prosperará. Por quê? Porque medita na lei do Senhor de dia e de noite. Para quê? Para obedecer a Deus mais de perto. Então, olha como que está tudo ligado ao ensino, aprendizado e prática da palavra. Muito bom. Foi assim com o John Wesley. A gente sabe muito bem a história, como a mãe de John Wesley criou ele e mais um monte de irmãos. e a gente sabe da dificuldade que ela teve, mas da felicidade que ela teve, incutindo o coraçãozinho deles a palavra de Deus. Isso é muito bom. E ele incendiou milhares de vidas com o metodismo, com a forma de estudar a Bíblia de forma metódica, sem nenhum dia, sem uma linha. Muito bom. Isso é muito bacana. Muito bom. Professor, vamos lá. Eu vou ler todo o capítulo primeiro e a gente comenta, porque o assunto é muito bom. A Bíblia é o livro-texto da Escola Dominical. Currículo adotado. A Escola Dominical, a ED, e a gente até chama EBD, Escola Bíblica Dominical, é por excelência ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são lições bíblicas. A Bíblia é o livro-base para todo o seu ensino de aprendizado. O currículo da EBD preserva a autoridade suprema da Palavra de Deus como única regra de fé infalível, de fé e prática. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e formação do caráter cristão. E a gente tem aqui uma série de textos bíblicos. Eu vou citar para embasar o que a gente está falando. Evangelho de João 5, João 5, 39, 2 Timóteo 3, 14, 17, Salmo 119, versículo 105. 2. A prática pedagógica. No contexto da Escola Dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como objetivo a ser alcançado em cada lição. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Nós vamos falar aqui da pedagogia. E o padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Ou seja, nós temos o currículo que é adotado, nós temos a metodologia, nós temos a aplicação pedagógica, a forma que a gente vai aplicar essa metodologia, e nós temos um padrão ético e moral de alto nível. O homem nasce desprovido de força, desprovido de sabedoria, desprovido de um monte de coisas. O homem nasce completamente vulnerável. Isso quem disse foi Jean Jacques Rousseau, no livro sobre educação, que é Emílio, um clássico da educação. E ele diz que tudo que o homem precisa para uma vida adulta, tudo que ele precisa, ele adquire através da educação. E educação é como se alguém guiasse esse ser indefeso, que está começando a caminhar no mundo, se alguém guiasse ele pelo caminho que ele vai seguir durante a sua vida. Então, a educação tem essa importância. Nós precisamos aprender para onde ir, precisamos aprender o caminho. Ninguém nasce sabendo. Então, a educação tem esse papel importantíssimo. E, se tratando de educação cristã, o salmista, por exemplo, no Salmo 24, no Salmo 25, no verso 4 e 5, 24 na Vulgata, Os amigos católicos, se tiver a Bíblia católica, muitas delas vai estar no 24. Verso 4 e 5, ele clama ao Senhor, faz-me saber os teus caminhos, me ensina as tuas veredas, guia-me na tua verdade, e me ensina, pois tu és o Deus da minha salvação. Então, se a gente não nasce sabendo, e a gente precisa ser guiado, quem melhor do que o nosso Criador para fazer isso? Para nos guiar, para nos ensinar o caminho, para nos guiar pelas veredas, caminho estreito, difícil. E a educação é uma vereda, uma vereda no sentido literal da coisa. É um caminho difícil, complexo, complicado. E Deus capacita pessoas para fazer isso. Deus deu alguns para mestres, doutores, para conduzir a igreja nesse sentido. E graças a Deus nós temos bons mestres. E a gente pode fazer essa oração do salmista. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. A verdade de Deus está expressa na Escritura, na sua palavra, a gente não precisa andar como cego no caminho, porque o caminho está iluminado. Bom, professor, você me faz levantar duas questões. Primeiro, Provérbios 22,6, ensina a criança no caminho, não é o caminho. Então, quem está ensinando, ele precisa estar junto. E essa é a primeira questão. Então, nós precisamos do caminho. O referencial é o caminho. E o referencial é a palavra que nos indica o caminho. E o próprio Jesus falou isso. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós sabemos quem é o caminho. Agora, para nos levar a esse caminho, aí precisa do compromisso. Precisa de gente muito capacitada, gente debruçada na palavra. E aí vem a minha segunda preocupação, professor. É o nível de pessoas que estão ensinando hoje. Nós estamos nas mídias. Internet, você vê de tudo. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. A fonte desse ensino precisa ser a Bíblia. E nós não estamos aqui malhando ninguém. Nós estamos defendendo uma boa cultura que a gente tem dessa preparação, desse debruçar para o ensino. Porque o que hoje a gente vê são muitas pessoas aí que com conhecimento muito raso e dando uma de doutor, dando uma de mestre e tendo muitos seguidores. Então, isso acaba deturpando aquilo que é certo, aquilo que é correto. E é uma preocupação muito, muito real que todos nós líderes deveríamos ter. É o que o pastor Douglas diz aqui no comentário. Há um padrão, há um padrão ético, moral e há uma ferramenta adequada que é a escritura. Se quem está ensinando não sabe lidar com a ferramenta, não sabe manusear a ferramenta, não deveria estar ensinando. Deveria sentar para aprender, aprendendo, se levantar para ensinar. Tem gente ensinando sem querer aprender. Aí fica muito complicado. E é incrível como que se essa pessoa tiver um pouco de destreza para falar, acaba arrebanhando milhares de pessoas que seguem um ensino ruim, porque a pessoa tem talento para fazer a coisa, mas despreza esse valor do aprender. ninguém deveria se levantar para ensinar sem se sentar para aprender. Isso é uma regra básica do ensino aprendizado. Eu estava falando hoje, em casa, a gente estava tomando um café mais cedo, a gente estava falando sobre isso, estava comentando com a esposa que no Japão, isso é uma cultura milenar, que a única pessoa que não se curva diante do rei é o professor. porque o rei entende, a autoridade máxima no Japão entende que o professor ensinou a todos. Olha a importância disso aí. Só que há um processo. Não se cai de paraquedas no ensino. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, professor, muito grande mesmo. A gente tem medo de falar isso, porque alguém pode pensar você está ofendendo. Não é ofensa. Eu estou dizendo assim, muito cuidado com aquilo que a gente ouve, muito cuidado com quem a gente está espelhando, com quem a gente está aprendendo, porque quando se fala de uma heresia, se aprende muito fácil. E aquilo fica enraizado no coração e é muito difícil arrancar aquilo depois. Então, muito cuidado com isso. Bom, a palavra-chave desse capítulo primeiro aqui, professor, é isso tudo. E há uma sistematização para a gente... Há uma metodologia de estudo que a gente vai falar no segundo bloco. Dá uma segurada aí. Nós voltamos já já com a segunda parte do nosso estudo da lição. Você já viu que a lição está imperdível. Então, não saia daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga ponto org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. e... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos de volta com o seu ADEC TV e o quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando hoje a lição de número 13, a última lição do nosso trimestre. Professor, nós estamos falando sobre a leitura da Bíblia e educação cristã. Nós vamos entrar agora na educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. A gente está falando aqui de pessoas que vão participar agora de... Vamos falar assim de como ler a Bíblia. O conceito da educação cristã é o tópico primeiro, subtópico. Objetivos da educação cristã e a capacitação de alunos. Depois nós vamos falar no ponto 3, no capítulo 3, a leitura da disciplina, como ler a Bíblia e por aí vai. Mas nós vamos falar agora exatamente sobre o conceito da educação cristã. E eu vou te aproveitar bastante nesse tópico aqui. Eu sei que é uma área sua, da sua pós-graduação, de outros grauzinhos subindo aí, né? E a gente vai trabalhar isso aqui, no mestrado e por aí vai. A palavra educação vem do latim, educar, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No texto do Novo Testamento, destaca-se a palavra grega, paideia, com sentido de instrução. O dicionário bíblico, o Aykve, assegura que, quando aplicadas às crianças, as palavras têm sentido de treinamento e correção. No caso de adulto, se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo os erros e controlando as paixões. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Está muito bem explicado, professor, mas vamos dar mais uma esmiuçada nesse texto aqui? É, aí tem uma etimologia muito boa, né? A nossa palavra para educação é essa aí que vem do latim, né? Ex, que é fora, né? Para fora. E do ser, que é conduzir. Então, educar é conduzir para fora. A criança que vem desprovida de um monte de coisas, né? Ela precisa ser conduzida para o mundo, né? Conduzida para fora. A criança, toda criança é egocêntrica, né? Para ela só existe ela e a mãe, que é a provedora maior. Tem uma questão até biológica aí. E ela precisa ser conduzida para fora. Tem um mundo esperando ela. Quem faz isso é o educador. E, assim, se a gente pensar em termos bíblicos, o educador é o pai e a mãe. Isso é uma coisa bacana de se pensar. A gente podia voltar nesse assunto se tiver tempo. E, assim, essa etimologia aí traz também o grego para a ideia, que tem essa ideia de treinar, de educar, de treinar. E o senhor já citou o texto de Provérbio 22,6. Tem a palavra hebraica, hanok, né? Treinar, conduzir, dedicar, é instruir. E tem um sentido ali interessante demais, que é inaugurar. O que isso tem a ver com educação? Inaugurar. O texto é hanok, é instruir a criança no caminho que deve andar. A ideia ali é que o educador, no caso, o pai e a mãe, que nós estamos falando de Bíblia, Provérbio 22, o educador vai inaugurar o caminho que a criança vai seguir no mundo. O caminho da vida da criança vai ser inaugurado pelo pai, pela figura do educador. transferir esse papel para outro, para a tia da escola dominical, para a professora da escola municipal, estadual, particular, seja lá qual for, né? Transferir isso é, assim, brincar com a sorte. É melhor ficar com a Bíblia, né? Ser papel do pai. Se você for para o texto mais importante da Bíblia, Deuteronômio 6, essas palavras aí, que vocês estão aprendendo, ensina aos filhos, sentado na mesa, andando no caminho, deitando, levantando, quer dizer, o tempo todo. Porque isso vai garantir uma vida de sucesso. Vida, né? Conduzir, inaugurar o caminho de vida da criança, papel do educador. Hanoque, instruir, inaugurar o caminho. Instruir no caminho. Qual o caminho? O caminho da criança, o caminho que ela vai seguir para a vida toda. É inaugurado na educação. Olha o papel da educação. Você citou o Deuteronômio 6? Era um dos textos mais citados pelo irmão Dezer. Eu tive o prazer de conviver com o irmão Dezer muitos anos. E eu tenho... Eu tenho inveja. Eu tenho uma dica muito grande, muito grande mesmo, no que a gente é hoje, no que a gente vem desfrutando hoje, a nossa geração. Por exemplo, eu, o pastor Adair, Aristóteles e tantos outros, Fernando e tantos outros jovens, Ana Cláudia. Muitos desses meninos, o pastor Adair Domar, a gente conviveu muito de perto com o irmão Dezer. Um dos textos mais citados dela para nós, lá na década de 90, início da década de 90, era o Deuteronômio 6. Um dos textos mais citados. Ensina. Ela sempre falava isso. A palavra de Deus tem que estar nos umbrais das portas, tem que estar no nosso coração, pendurado no nosso pescoço, na testa. Se você sentar, você lê. Se você for deitar, você lê. Se você acordar, você lê. Se você for tomar um café, você tem que citar a Bíblia. Ela falava isso com a gente direto. Então, a gente vê o conceito disso, a importância. Você mexeu num assunto muito importante, professor, como sempre, né? Essa transferência de responsabilidade. Quando eu transfiro a responsabilidade de educar os meus filhos, as minhas filhas, para o Estado ou para o município, eu estou negligenciando essa responsabilidade que é do pai e da mãe, principalmente do pai. Poxa vida, isso aí toca num tema sensível, né? Muito. A gente, na minha Constituição, na Constituição Federal, na que eu tenho em casa, lá na página 121, tem o artigo 205. Ele vai dizer que a educação é direito de todos, mas é dever do Estado e da família com a contribuição da sociedade e tal, tal, tal. Antes não era assim. A atual Constituição tirou da família o dever de educar e tomou para o Estado. O Estado tomou para si esse privilégio e esse dever de educar. E é claro que a família aparece ali, mas tem um papel secundário. E, infelizmente, muitos de nós, enquanto família, nos acomodamos com esse dever que é primeiro do Estado. Então, já que é dever primeiro do Estado, deixa o Estado cuidar desse dever aí, que é primário de educar. O Estado tem a participação. Quando a gente fala, por exemplo, a gente precisa de matemática, precisa do português, precisa da ciência, precisa da biologia. Claro que precisa. Isso é responsabilidade da família? Em parceria com o Estado, sim. Mas nós estamos falando dessa educação primária. Nós estamos falando desse ensinamento da pessoa ser um homem ou de ser uma mulher bem-sucedida na vida. Isso é responsabilidade da família. A família está próxima. Então, se eu tenho esse exemplo de berço, eu tenho que passar para o professor. Se a gente se perguntar assim, o que o Estado faz, que o Estado faz bem, a gente tem que pensar bastante. A gente que vai para a fila do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, a gente que vai para as filas do INSS, do SUS, a gente pensa assim, peraí, o Estado faz alguma coisa direito? A gente pode pensar isso. A gente pode fazer esse tipo de questionamento. Aí, você pensa, se o Estado tomou para si essa prerrogativa, essa primazia de educar, o Estado tem feito isso direito? A gente tem que perguntar. Eu dei uma olhada, existe o ranking internacional da educação. Eu dei uma olhada, antes nós ocupávamos o 60º lugar, nós éramos os 60º do ranking e tinham 63 países. Então, só tinham 3 à nossa frente, 3 abaixo de nós, a gente era os 60º. Hoje, depois de dois anos de pandemia, nós somos os 64º, o último. Hoje tem 64, porque eu fiz a pesquisa. Botsuana, na África, entrou no ranking e é o número 61. Nós somos os 64. Nós temos a última educação do mundo, a pior educação do mundo. E num país gigantesco. Quando eu pergunto, será que o Estado está cumprindo o seu dever de educar? Se ele não tiver, talvez a sociedade precise reagir e clamar para si esse direito de novo. Por que eu, como pai, não tenho o direito de educar a minha filha? Por quê? Eu não tenho. Se eu quiser, eu vou educar em casa. Eu não posso. Como um americano pode, como um francês pode, eu não posso. Esse é um assunto muito complexo. E a gente vê sobre a questão do Estado, alguém pode perguntar, é uma crítica? Sim, é uma crítica. Quando você olha... E é dever do Estado, ele não está cumprindo esse dever direito. E a igreja fala em muita coisa também, tá? Nós não estamos aqui passando a mão na cabeça da igreja e descendo para o resto do Estado. Sim, os pais falham, a igreja, a família... Nós falamos. Nós falamos, porque eu já vi pai trazendo os filhos para a escola dominical e voltando para casa para assistir alguma coisa no domingo de manhã. Pois é, meu Deus do céu. É lamentável, mas eu já assisti essa cena na porta da igreja. E quantos pais que, ao invés de trazer os filhos para a escola dominical e vir com eles, vão para o shopping aos domingos, ou vão para os sítios, ou vão para as fazendas, etc, etc. São N situações, né? Então, a responsabilidade da família também e a deficiência. Mas quando se fala do Estado, nós estamos vendo aí, principalmente aqui em Minas, eu não consegui visualizar isso em outros estados, mas em Minas estão simulando uma greve aí no setor público, no que se diz respeito à educação. Já pensou a desvalorização do professor? Já pensou a desvalorização... E pensando em educação estatal, Minas tem um dos melhores salários de professores. Pois é, mas... E ainda não está bom, pensa bem. É uma desvalorização. Se você pensou a desvalorização dos funcionários que trabalham... Vamos falar das cantineiras que trabalham lá. Nós passamos pelo sistema público de ensino. Nós enfrentamos isso aí, enfrentamos isso até hoje em sala de aula. É um assunto sensível. Muito sensível. Então, o Estado precisa repensar isso. Por que não cortar tantos gastos necessários e voltar ao que é eficaz e substancial para a sociedade, que é o ensino, que é a educação? Talvez seja importante a gente dizer, que também passou, que a gente não está levantando uma bandeira libertária, dizendo que o Estado não faz nada. Não, não é esse o ponto. Tem lugares no mundo que o Estado tem esse papel de... Entende esse papel de educar e investe em educação. A média do mundo em investimento por aluno é de 7 dólares. A média do mundo. A média do Brasil é de 2. Então, o mundo está quase 4 vezes à nossa frente. Então, tem lugares no mundo onde o Estado tomou essa prerrogativa e tem feito isso direito. Não é o nosso caso. Não é um discurso libertário, é uma autocrítica. Eu vou te dar uma sugestão, professor. Vamos trazer isso para o painel teológico. Pois é. Vamos trazer um par desse aí. Vai ser muito bom. Mas como nós entramos nesse conceito de educação, a gente trazendo isso para o contexto de igreja, há uma deficiência muito grande também. Sim. Nesse currículo. Há uma deficiência muito grande. Que a igreja deveria ensinar mais. A igreja deveria investir mais no treinamento dos professores. A igreja deveria valorizar mais as pessoas que têm essa chama por ensinar, por educar. E, assim, prover material de estudo. A igreja deveria participar e nem sempre faz também. Muita coisa, né? Nossa crítica não é só lá. A gente está fazendo uma autocrítica também. É. Bom, nós já falamos aí também, professor, dos objetivos da educação, né? Que é exatamente ensinar. E a gente sempre fala isso da Escola Dominical, né? Que a Escola Dominical, enquanto se ensina, se capacita. E a gente entra no ponto 3, é que a capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar, qualificar na educação cristã o processo de desenvolvimento do caráter e a habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Bom, a gente, a nossa regra de fé e conduta continua sendo a Bíblia, vai ser a Bíblia. O que nós ensinamos é a Bíblia. É claro que a Bíblia ensina de tudo, professor. O pessoal aí da nossa idade, mas eu estou falando da minha, tá? Não da sua. Mas quando eu falo da minha idade, por exemplo, acima dos 40 anos... Claro que por isso eu vi o Romário jogar. Eu vi o Zico perder aquele pênalti. Então tá bom, já condeno a idade. Mas o pessoal da nossa faixa etária, nós tínhamos uma disciplina na escola há muitos anos atrás. Eu lembro do professor, professor Saig, pai da Jamila, uma amigona nossa lá do Rio de Janeiro. Um abraço aí a Jamila. Jamila, educação moral e cívica. Poxa vida. Olha que disciplina fantástica. E a Bíblia vem recheada disso aqui, do patriotismo, de organizações de civilização, de respeito à hierarquia. Então a Bíblia tem todo esse tipo de ensino. A Bíblia nos orienta a orar pelas nossas autoridades, a respeitar as nossas autoridades, desde que essas autoridades sejam tementes ao Senhor. Então a Bíblia está recheada de ensino. E é exatamente esse ensino que eu estou falando, que a gente tira da Bíblia e aplica nos nossos ensinos, nos nossos cursos de ensino, nas nossas escolas bíblicas dominical, nas nossas escolas bíblicas de férias, tivemos agora recente para as nossas crianças. Então eles estão aí sendo, assim, está sendo incutido na cabeça deles. E é exatamente a guerra de Satanás para a igreja não fazer isso. Porque o que tem de entretenimento hoje também não é brincadeira. É. Isso é sério. Nós estamos trocando ensino por coisas que não contribuem nada para aprendizado nenhum. É entretenimento vazio. Difícil. Nosso tempo está terminando, professor, mas vamos lá rapidinho. É preciso ler a Bíblia diariamente. E nós temos três subtópicos aqui. Primeiro, a leitura e a disciplina cristã. Segundo, a leitura e o aprendizado. E terceiro, a leitura e o devocional. Deixa eu ler rapidinho e a gente comenta. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. Gostei disso aqui. O termo discípulo está relacionado com a disciplina. E por isso, todo autêntico discípulo é disciplinado. Isso aqui é muito forte. Eu não posso pegar a Bíblia só hoje e daqui a um mês eu vou ler de novo. Isso tem que me custar alguma coisa. A disciplina é isso. Quem gosta de fazer um exercício físico é todo dia. Quem gosta de ler é todo dia. E mesmo se eu não gostar de ler, eu preciso ler. Porque isso faz bem para a nossa alma. E principalmente se tratando da Bíblia. Tem hora que não é questão de gosto, é questão de necessidade. Isso. Eu posso não gostar de ler, mas eu preciso. É necessário. Eu preciso. Tem gente que passou uma vida, dedicou uma vida inteira a pesquisar determinados assuntos. E eu tenho acesso a uma vida inteira de pesquisa por 50 reais. 30 reais, hoje em dia, com livrarias aí. Não vou fazer propaganda, mas família cristã, se quiser patrocinar nós, brincadeira. Mas tem um pessoal aí vendendo livros, livros topíssimos a preços acessíveis. Qualquer um acessa. Então são conhecimentos riquíssimos e a gente acessa com muita facilidade. Então por que não ler? Por que não estudar? Por que não adquirir conhecimento? O provérbio 1.7 diz que quem despreza o conhecimento é louco. É só o louco que se recusa a aprender, se recusa a ser instruído. Eu chamo isso de prioridade, professor. Porque se a gente tem uma prioridade, por exemplo, alguém tem uma prioridade, uma necessidade, vamos falar assim, uma tendência às mídias sociais. Muitas vezes a gente fica uma hora, duas horas no Instagram, no Twitter ou no Facebook, que já está quase morrendo, mas ainda tem o seu público. Deus o tem, né? É, tem o seu público, mas fica duas horas nas mídias lendo besteira, lendo bobozeira e não tem coragem de ficar meia hora lendo a Bíblia. Meia hora lendo um bom livro. Cinco minutos de leitura por dia fazem bem daqueles. Cinco minutos. É simples. Passa cinco horas, rola, rola, curte. Rola, rola, curte. As mesmas coisas. O brasileiro foi constatado recente agora na pesquisa, o brasileiro é o que passa mais tempo em média em mídias sociais. Poxa vida. Por dia. Oito horas é a média. Já fiquei aqui, assim, conversando com algumas pessoas aqui na porta da igreja, né? Princesa Isabel 52. A gente, às vezes, fica ali conversando. Você vê motoristas passando, mexendo no celular enquanto está dirigindo. E você vê, assim, passa dez carros, você vê quatro, cinco motoristas fazendo isso. Então, está nesse nível, né? O sujeito não consegue desgrudar nem para, por exemplo, dirigir. Olha só o que o cara está fazendo, né? Acessando o celular no volante. É o alienação. Não é pouca gente, não. Bom, nós falamos aqui da leitura e da disciplina. E eu falo mais dois tópicos bem rápido. A leitura e o aprendizado. O aprendizado é a parte intrínseca de um discípulo. Isso porque o discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Isso é muito legal. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. E, por fim, a leitura devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no tempo. Nem ao culto doméstico em família. Mas daquilo praticado de forma individual. Inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica. Professor, a gente pode quase falar num contexto hoje... Ah, vamos falar num contexto latino-americano. São poucos os que têm o hábito de um devocional. Da leitura ao aprendizado. Nós falávamos nos bastidores aqui. Sobre aquele ato gostoso de você ler alguma coisa na Bíblia e ser iluminado. Somente ser iluminado pelo Espírito Santo. Você entendeu o que você está lendo? A igreja primitiva é um exemplo, um paradigma em tudo para nós. E nesse aspecto de ensino-aprendizado, se você ler lá ato 5, lá na altura do verso 42, você vê que eles não cessavam todo dia, não cessavam de ensinar no templo e nas casas. Então, o ensino-aprendizado fazia parte do cotidiano, todo dia. Quando não era no sábado no templo, era diariamente nas casas dos irmãos. Eles se reuniam para ensinar e para aprender sobre as escrituras e sobre como as escrituras podem guiar para uma vida de sucesso. Nós vamos encerrar então, professor, falando o seguinte, a necessidade de mestres e bons ensinadores. A igreja de Antioquia, o próprio texto de Atos fala que lá tinha bons mestres. Paulo, Barnabé, e cita ali muitos mestres, muitos mestres. Que tenhamos mestres, pessoas dedicadas ao ensino, a aplicação desse ensino e que nós sejamos bons ouvintes da palavra de Deus e não só ouvintes, mas praticantes.